Esse é um longa-metragem inspirado na série, é. Inclusive, a série chama A Garota da Moto e o filme chama Garota da Moto. Mas o filme se passa num futuro depois que a série tem 50 episódios e ela foi perseguida e tentam matar o filho dela por 50 episódios, sabe? Aí o filme se destaca dessa linha temporal e passa num futuro um pouco indeterminado. O menino já cresceu, ela já está bem perturbada com essa perseguição que teve na série toda, a personagem da Joana. E a gente parte desse ponto, sem colocar o ano, sem a gente perceber que cidade é essa direito, que é São Paulo, mas que São Paulo é essa. É um pouco distópico, um pouco Gotham City, assim, São Paulo. Brutalista, né? Mas ele é a mesma ideia, a mesma personagem da série, só que com um olhar de cinema e de cinema de ação. O filme, ele é pré-pandemia. Inclusive, pra mim, foi o último trabalho que eu fiz antes do advento da pandemia. Então, de uma certa maneira, ele veio muito boa hora pra gente, porque terminamos de gravar e a pandemia se fez. Eu acho que a Paris Filmes e a Mixer que tem essa estratégia. Então, acredito que ele esperou os cinemas minimamente abrirem, por ser a Paris Filmes e por ser um filme de cinema que, como tal, devia estrear no cinema, né? A gente é da galera que acredita que o cinema ainda vai sobreviver e que acredita no cinema da sala escura e que espera que a gente continue fazendo filmes que são projetados na sala escura e que também vão pro streaming, que também vejamos no streaming, esperamos tudo. Mas a manutenção do cinema é igual o rádio, sabe? O rádio, quando eu entro no carro, eu ligo o rádio e eu escuto o rádio até hoje. Eu recebo jornal de papel, eu tenho jornal na internet, eu tenho... Eu acho que um meio, um veículo, eu não neutralizo o outro, sabe? A experiência da imensão do cinema é muito importante pra nós. Então, na verdade, o cabelo, ele veio antes do filme e foi uma surpresa pro Luiz, pra todo mundo da produção. Eu terminei um trabalho, raspei meu cabelo, raspei na zero, na máquina zero, fiquei careca, careca. E aí a gente acabou adotando como proposta, assim. Eu propus pro Luiz, ele primeiro ficou tremendamente assustado, depois ele adorou a ideia. E aí eu acho que foi... Não, né? Os produtores... Ele ruborizou. É. Luiz, ela ruborizou. Eu, calma, gente, calma. Falta um mês, dois meses pra gente filmar, tá tudo bem. É, depois esse cabelo foi dando o tom também da personagem, do que a gente queria pra ela, então foi muito interessante. E a preparação foi bastante física, assim. O Duda me ajudou bastante a gente coreografando as lutas e tal. E também na hora de filmar, foi bastante importante ter um parceiro de cena que entendesse de luta e etc. E o Renan foi maravilhoso, assim, como preparador físico. Então foram, acho que, quase quatro, quase um mês mesmo, assim, de preparação física todos os dias, pra eu poder entender. Claro que não aprender os fundamentos, né, das artes marciais, mas pra eu poder assimilar as coreografias. Isso foi bem importante na hora de levar as cenas pro set. Eu trouxe a Maria, né, eu tenho uma afinidade muito grande com a Maria. Eu quero a Maria no papel, eu quero a Maria no papel e trouxe a Maria. Aí no primeiro dia de treino, a gente, pensando, eu e o Renan, né, e o Duda também, participando, mais à distância, mas participando do nosso setup de como preparar a Maria pro papel, nós falamos, putz, será que a Maria tá em forma, meu Deus? Será que a Maria vai aguentar, treinar com tão pouco tempo? Aí a Maria chega no tatame, dá um espacate e encosta a nuca no cocaiaco. Eu olhei pro Renan e falei, gente, óbvio, é uma atriz, né, o corpo dela é o instrumento de trabalho dela, então é óbvio que ela estaria em forma, sabe? Nós ficamos com medo, falando, será que o grau de forma que ela deve estar no corpo? E era uma besteira, porque ela tava mais em forma que nós todos, que tínhamos ali, sabe? É, eu acho que a gente foi uma aliança entre uma disponibilidade corporal, que é o que o Luiz falou, tem a ver com o meu trabalho, e meu corpo tá sempre pronto pra passar por processos, né, de aprendizado e etc, então foi tranquilo, assim, nesse aspecto, e assimilando a coreografia, porque na verdade o que a gente faz em cena, mesmo quando não é uma cena de luta, principalmente no trabalho com o Luiz, que gosta muito dos planos sequências e tal, e desde que a gente trabalhou junto a primeira vez, é criar uma coreografia mesmo no set. Então, trazer o elemento da luta foi um pouco mais tranquilo, já por conta dessas experiências com o Luiz, e da disponibilidade corporal mesmo, física, que eu trabalho pra minha profissão mesmo. Ah, na verdade eu queria aproveitar e embarcar aqui no papo dos dois também, só pra dar uma pontuada, a Maria tem uma personalidade muito forte, né, então eu lembro bem quando o Luiz viu essa apresentação da, esse esquenta da Maria ali, né, aquecimento da Maria, e o Luiz é um cara super visceral, então a Maria tem uma personalidade super forte, ela entra de cabeça e tal, e o Luiz é um cara muito visceral, vocês podem ver ele batendo no microfone toda hora, que o computador balança quando ele chega a hora dele de falar e tal, e ele contagia a gente com uma energia muito forte quando ele tá no set, nos ensaios, e isso é mó barato, porque esse tipo de cena, de luta e tal, é como se fosse o brinco que é uma arte dramática marcial, é uma mistura das duas coisas, né, é uma coisa meio, uma dança, né, como a Maria tava apontando aqui também, que é uma coreografia, então os dois tem que estar muito alinhados, essa coisa da ação e reação é muito interessante, e dentro da ação, ela tem que ter um arco dramático, senão fica uma coisa aleatória, um monte de pancadaria e tal, a pancada tem que contar uma história, né, então tem toda essa parte, assim, do talento nas artes dramáticas, e esse ensaio como se fosse uma apresentação de dança, que os dois ficam bem alinhados, e na hora do gravando, quando já tá tudo bem encaixado, a gente faz com muito mais força, e se não me engano, eu acho que a Maria teve até uma crise de labirintite durante, eu não sei se você podia falar, eu sou o rei de falar demais, desculpa, mas eu lembro que a Maria teve o, de tanto que ela foi de cabeça, e eram bem intensas, né, as diárias de filmagem. É, a gente teve uma sequência, que era um salto, e a gente trouxe vários elementos pro corpo da Joana, uma coisa meio bicho, meio aranha, meio, então tinha um... A macaca, né, a macaca. A macaca, a macaca, e tinha um salto, tinha um salto que eu dava o pulo, caía com a cabeça assim pra baixo, levantava a cabeça muito rápido, e a gente fez, essa sequência logo no começo do filme, e a gente fez inúmeras vezes, então isso me tirou do eixo, literalmente, mas eu não espero menos, trabalhando com o Luiz, que eu sempre acabo saindo um pouco do meu eixo mesmo, e aí foram alguns dias, foram alguns dias pra eu me recuperar, e depois, enfim, todo o cuidado no processo de recuperação aí, no set. Então, o Duda fez parceria comigo no Rio Heroes, que eu fiz a segunda temporada, e a gente tomou contato com esse jiu-jitsu brasileiro, eu já gostava muito, sempre gostei, mas tomou contato desse jiu-jitsu brasileiro mais próximo mesmo, com o Jorge Pereira e tal, e vários outros jogadores, e mentores, mestres, né, do jiu-jitsu brasileiro, e eu tinha certeza que a personagem da Joana, a personagem da Maria, bateria em homens grandes, fortes, cacete, com o jiu-jitsu brasileiro. Então, os fundamentos do jiu-jitsu, das chaves de pescoço e de braço e tal, o Duda trouxe junto com o Renan e pra gente, pra Maria, e se você olhar as lutas dela na série, na série, desculpa, no filme, é perfeitamente possível a personagem estar batendo num cara grande, estar neutralizando ele, estar subjugando ele, com a técnica do jiu-jitsu. Não, eu acho legal dizer que a gente, pra trazer, né, esse lugar de, da gente acreditar mesmo que é possível que ela faça isso, é também, precisa um elemento, nada pode ser, eu não sei, eu acredito como artista que nada pode ser muito, só muito perfeito, sabe, eu acho que tem esse elemento na Joana, ela não é uma lutadora profissional, ela aprendeu a lutar por conta de demandas da vida, assim, e ela se vê em situações de muito perigo, ela não tá num ringue seguro, né, então ela tem momentos mesmo que ela tá, enfim, que ela tá perdida, com medo, e a gente também trazer esses elementos pra cena era muito importante pra trazer a verdade, assim, e eu acho que eu tive também algo, foi um processo entender as reações faciais, porque a minha primeira tendência é ir pra um lugar, uma coisa meio assim, entender que as expressões faciais, elas também ajudam no punch do soco, segurar esse lugar, né, tirar a respiração, então tudo isso foi um aprendizado muito interessante. É, e a personagem da Joana, na luta tem, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, tem, chegou a hora de separar os homens dos meninos, tem uma expressão que o pessoal usa muito, que é na hora do vamos ver, né, quem é que cresce, e quem é que, que amarela, que, que perde a coragem, né, que fica com medo e paralisa e tal, e no caso da, da, da personagem da Maria, a Joana, é, eu acho que é muito isso, ela cresce nos momentos de crise, e, e ela usa o fato dos, dos adversários subestimarem ela, pra surpreender o tempo todo, então ela é muito mais inteligente, é um jogo muito mais mental, de inteligência, e surpresa, do que de força bruta e tal, e aí fica bem divertido, porque a gente gosta de ver, né, a pessoa mais fraca, é, vencer, né, o, sei lá, a pessoa que tá sendo oprimida, dar a volta por cima, e inverter tudo, é muito mais envolvente, fascinante, e fica, ainda mais, interessante de ver.